Ele chega tranquilo, com ar de missão cumprida, depois de conquistar duas medalhas de ouro nos Jogos Escolares. Missão cumprida, mas agora vamos finalizar com chave de ouro o ano, que vai ser no Campeonato Brasileiro daqui a duas semanas. Esses foram os Jogos Escolares, aumentei um pouco os tempos, mas tive bons resultados, que é isso que importa. Ganhei duas medalhas. Então agora é continuar treinando, batalhando para finalizar o ano com chave de ouro. Vinícius Gabriel chega ao treino trazendo na bagagem o título de melhor atleta da competição. Recebo esse título, eu fico muito feliz, porque eu vejo que no meu trabalho, no meu esforço valeu a pena. Paulo Moreira, técnico de Vinícius Gabriel, aponta alguns pontos que deverão ser corrigidos durante os treinos. Corrigi ainda um pouco a resistência dele, corrigi a saída, a ondulação dele e a evolução do nada dele, para que ele possa baixar mais os seus tempos. Nessa competição o tempo dele foi um pouquinho alto do que ele já faz, vamos trabalhar para que no Brasileiro ele consiga baixar mais ainda e conquistar uma medalha nesse Brasileiro. Foram duas medalhas conquistadas nos Jogos Escolares. Agora Vinícius Gabriel vai corrigir os erros na piscina, focando um único só pensamento, conquistar o Campeonato Brasileiro, que acontece agora no final do mês, na cidade de São Paulo. Lá não vai poder ter erros, vai ter que ser uma prova perfeita ou então muito próxima da perfeição, é o que a gente procura aí nos treinamentos. O nosso foco é o Campeonato Brasileiro, essa competição além de ser uma competição importante a nível nacional, que foi o Jebes, ele foi de preparação para o Brasileiro no final do mês. Em São Paulo o troféu Carlos Campos Sobrinho fecha a temporada a nível nacional e se depender dos piauíenses eles irão fechar com chave de ouro. Tem duas semanas aí de treinamento duro para fechar o ano com chave de ouro. A competição mais importante a gente vai tentar buscar o melhor resultado possível para encerrar o ano com chave de ouro.